Fala galera do Van Life Real, tudo bem com vocês? Ah, esse balançar, né? Já na imagem dá pra ver que o balançar é o balançar da rede do Van Life Real. Ah, saiu todo mundo de dentro de casa, aqui está o Tongari. Empurra o pai, vem aqui empurrar o pai. Empurra o pai, empurra, empurra. É, empurra nós, empurra. Tongari está nessa agora, adora me empurrar. Brinquedo, dá aqui esse brinquedo. Dá aqui esse brinquedo. Dá aqui o brinquedo. Eu vou pegar esse brinquedo. Eu vou pegar esse brinquedo, eu vou pegar esse brinquedo. Dá aqui. Pegar eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Gente, pegamos a estrada. Foi uma experiência maravilhosa e bonito no Mato Grosso do Sul, onde o Van Life Real fez sucesso. Porque a gente faz sucesso. É muito bom, cara. Não tem como não fazer sucesso nesse Brasil maravilhoso, nessas paisagens lindas, nesses atrativos que a gente tem pra quem é, quem está na estrada, pra quem sai pra viajar, pra quem está de turismo. E agora onde nós estamos? Procurando o Tongariro. Porque o Tongariro está em todas as árvores cheirando, porque aqui onde estamos tem os cachorrinhos. E o Tongariro adora os amiguinhos novos. Nós estamos em Rio Verde, Mato Grosso do Sul, no camping balneário do Meca, né amor? Nossa, gente, isso que é legal de viajar de motorhome, porque esse é um lugar que provavelmente a gente nunca iria passar, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar em Rio Verde. E fica perto de Campo Grande, onde nós passamos, depois de Bonito. E cara, é um lugar lindo, maravilhoso. Então se você for viajar de carro, motorhome, já adiciona essa parada, porque agora daqui a gente vai subindo pra Nobres, ali no Mato Grosso do Sul, a gente vai na Chapada. Então essa é uma parada obrigatória pra quem for fazer esse trajeto que nem a gente. É muito lindo. Cara, a natureza aqui é demais, né? Isso, mas eu vou abrir um parênteses. A gente encontrou esse lugar no aplicativo chamado Macamp. A gente usa o Macamp em nossas viagens, vou colocar aqui, Macamp, entra lá, abaixa esse aplicativo, te dá todos os lugares pra te acampar, se tem água, se tem chuveiro, se tem eletricidade, se pode animais, se não pode, e a gente encontrou através do Macamp, do nosso grande amigo Marcos, um salve aí, entra lá, segue eles, é muito massa. Então agora a gente vai passar um protetor e a gente vai mostrar um pouco pra vocês as quedas d'água, e vamos fazer uma trilhazinha e depois fazer um almoço e curtir esses dias maravilhosos que nós vamos passar aqui nesse lugar chamado Balneário do Mato. Tchau. 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 E aqui estamos nós de novo numa trilha. coisa boa, né? O bom de uma trilha é que uma trilha sempre vai te levar a algum lugar muito legal, gente. E essa vai ser bem útil, porque hoje está a 40 graus, a gente ama o calor, vocês sabem, a gente também ama água. Então a gente está indo para um lugar onde a gente vai poder tomar um banho e parece que tem uma cachoeira muito linda ali, então já estou ansiosa para conhecer ela. A gente nem foi na área ali do Balneário, onde todo mundo fica tomando banho, que a gente já viu direto aqui, agora a gente vai direto aqui ver o que tem nos aguardando. Ainda bem que eu estou de batim. Tchau. 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 vão a algum lugar muito legal e como a Carol falou está 40 graus e essa água deve estar olha isso aqui pessoal nossa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.